O MISTÉRIO DA IGREJA Para apagar o Espírito Da mesma forma, há e daquele que tem a pretensão De livrar a chama do Espírito rejeitando a Igreja A Igreja é o sacramento de Jesus Cristo Cremos sempre que é impossível entender o Espírito Sem escutar o que Ele diz à Igreja Lembremos-nos que, pondo-nos fora da Igreja Que recebeu as promessas do Senhor Não existe nenhuma esperança de unidade sólida Não nos iludamos que, colocando-nos fora da Igreja Possamos ficar na família de Cristo Mas repitamos a nós mesmos com Santo Agostinho Para viver do Espírito de Cristo Precisamos ficar no seu corpo E na medida em que amamos a Igreja de Cristo Temos em nós o Espírito Santo A Igreja é estéreo Se o Espírito de Jesus Cristo Não brota nela Lembrando, o quarto mandamento Que convida a honrar o Pai e a Mãe Santo Agostinho dizia o seguinte Ama teu Pai Mas não mais do que o teu Deus Ama a tua Mãe Mas não mais do que a Igreja Que te gerou a vida eterna Que o amor para os teus pais Dizia ele Te faça sentir Quanto tu deves amar a Deus e a Igreja Se aqueles que te geraram a vida mortal São dignos de tanto amor De quanto amor são dignos Aqueles que te geraram Para fazer-te entrar Nas moradas da eternidade O amor para com a Igreja É feito de reconhecimento Misturado com humildade Porque sabe Como todo amor filial Que nunca terá condição De restituir aquilo que recebeu O amor para com a Igreja É o amor que se tem com a própria Mãe O amor que sofrerá Quando ela é acusada Justa ou injustamente Não participará Do tiroteio contra ela Quando explodirão nas tempestades Dos meios de comunicação O filho da Igreja Não pisa Nem rejeita a Mãe Quando ela fica no chão Prostrada, ferida Pelas suas fraquezas Ou pelo assalto dos adversários Que querem deturpar E destruir a sua beleza Amar a Igreja Em cada circunstância Quando é admirada E quando é escarnecida Significa ter o Espírito Santo Tanto mais terá Espírito em si Quanto mais ama a Igreja Repete diversas vezes Santo Agostinho Amar a Igreja de Cristo É querer que ela seja Como Cristo a quis Vigiando sobre a tentação De querer que ela, a Igreja Seja como nós a queremos A Igreja é dele Não minha Nem nossa O Papa Bento XVI No final O seu Ministério Petrino Quantas vezes repetiu isso Se fosse nossa Se fosse nossa A faríamos a nossa imagem e semelhança Sendo dele Somos nós chamados A reproduzir a imagem Que ele quis Amar A Igreja é participar dos sentimentos de Cristo Que amou a Igreja Como diz São Paulo E se entregou por ela Para santificá-la Purificando-a pela água do batismo Com a palavra Damos mais um passo Olhemos para a Igreja E façamos esta comparação Na Igreja é uma virgem mãe Ao mesmo tempo Ela é filha dos seus filhos Gerando seus filhos A Igreja gera a si mesma Os filhos da Igreja São chamados a amá-la A levar-lhe novos filhos A torná-la sempre mais fecunda A torná-la mãe Os filhos Encontram novos filhos à mãe E são responsáveis da sua fecundidade Basta pensar Ao desenvolvimento prodigioso da Igreja Por exemplo, nestes últimos anos Na África Onde os filhos da Igreja da Europa Geraram nestes últimos 100 anos As jovens igrejas africanas O que está acontecendo também na Ásia Da mesma forma A Igreja se torna nossa filha Não só quando levamos a ela novos povos Mas também quando a tornamos mais jovem Pela santidade Mais atraente pela beleza Mais escutada Ouvida pela sua sabedoria Todos os filhos da Igreja São responsáveis pela sua saúde Pela sua credibilidade Pelo seu crescimento Todos são chamados a gerá-la no seu ambiente A fortalecê-la no seu coração A honrá-la com a própria vida É assim Podemos dizer Nós somos Igreja Nós somos a Igreja de Cristo Não pois Aquela dos nossos sonhos Não Seria bem miserável Como se a Igreja fosse nossa Adaptada aos nossos gostos Dobrada Infelizmente Aos pedidos Dos poderosos Modelada pelo Espírito do Tempo Que agora é Monárquico Agora é aristocrático Agora é democrático Nós somos a Igreja de Cristo Quando ela é construída Sobre a rocha da sua palavra Moldada Sobre o amor de Maria Conforme a fé de Pedro É sobre a rocha Que é Cristo Que se constrói todo edifício É a imitação de Maria A bendita entre as mulheres Que o edifício da Igreja cresce É pelo testemunho de Pedro A quem foi dito Confirma os teus irmãos Que o nosso coração Fica fortalecido e revigorado Mãe e filha dos seus filhos O mistério da Igreja Continua nos séculos E a sua aventura Acabou de iniciar Porque precisa ainda Reunir filhos e filhas De todos os povos Há um grande Imenso trabalho Ainda a ser feito Tornaste-vos filhos da mãe Lembra Agostinho Quando vocês foram batizados Então vocês Nasceram Como membros de Cristo Levais Pois ao banho do batismo Todos os que podeis Para que como Vos tornasteis filhos Quando nasceram Assim possais Vos tornar Mães de Cristo E de seu corpo Que a Igreja Conduzindo outros Para o nascimento A Santa Mãe Igreja Quer que os seus filhos Agerem E tornados conforme ao Filho Possam dizer Nós somos Igreja de Cristo Deus abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém A Santa Mãe Igreja A Santa Mãe Igreja É o A Santa Mãe Igreja Legenda Adriana Zanotto